Vindo a Fortaleza aí, você vai ver aí, ó, música ao vivo, internacional, brasileira. Isso aqui é onde eu almoço todo santo dia, graças a Deus. O menu aqui é grande, é um restaurante top de linha. Todo santo dia, todo santo dia eu tô aqui. Vindo a Fortaleza aí, eu trago você pra cá. Se vem é passear, a gente vai na casa de praia e vem aqui. Aqui é top. Cento e poucas opções aí de comida aí. Menu top doce, bolo, chique e bacanizada.